Bom, agora nós iremos realizar um tour nas funcionalidades do módulo controle patrimonial. Eu já estou aqui com um projeto aberto no NetBeans, lembrando que você deve utilizar a versão 6.8 do NetBeans, é altamente recomendável utilizar essa versão, isso para evitar problemas de compatibilidade, ok? Bom, então vamos aqui executar a aplicação. O NetBeans vai realizar alguns procedimentos de assinatura dos arquivos JARs, que serão utilizados pela aplicação do lado cliente, e vai abrir aqui para a gente o link para a gente acessar o módulo controle patrimonial. Bom, inicialmente nós temos aqui uma janela de login, onde nós temos que informar o nome de usuário e a senha. Eu vou abrir aqui o SQL.org, que no SQL.org nós temos o banco de dados patrimônio, ok? Nesse banco de dados patrimônio nós temos aí todas as tabelas do módulo, aliás, do projeto T2TIRP, já que nós utilizamos o DER unificado na geração desse banco de dados, ok? E uma dessas tabelas é a tabela usuário, ok? Nessa tabela usuário, inicialmente nós temos apenas um usuário cadastrado, cujo login é Cláudio e a senha 123, ok? Por enquanto, o controle de acesso está sendo feito de forma estática, tá? Então somente este usuário terá acesso às funcionalidades da aplicação. Então para você realizar testes na aplicação, você tem que realizar o login na aplicação utilizando esse usuário, ok? Bom, então nós vamos informar aqui o nome Cláudio e a senha 123. Aqui então ele vai abrir para a gente a tela principal do sistema, onde nós temos aqui as funcionalidades, né? As funções do módulo controle patrimonial, ok? Então nós temos aqui a taxa de depreciação. Essa tela é uma tela somente consulta, ok? Onde nós temos aqui uma tabela com dados pré-existentes. Nós vimos na aula anterior, na aula lá sobre os arquivos da documentação, que existe um arquivo chamado depreciação.esql, tá? Então os dados que nós estamos visualizando aqui nessa tabela, eles estão presentes ali naquele arquivo SQL, tá? Então você pode popular os dados dessa tabela utilizando-se desse arquivo. Esse arquivo, ele foi disponibilizado por um dos participantes do projeto lá no provimento de conteúdo, tá? Em um dos fóruns sobre o módulo controle patrimonial. Bom, então aqui eu já tenho vários registros, tá? Sobre a taxa de depreciação, ok? Então essa janela aqui é uma janela apenas consulta, tá? Então nós estamos apenas visualizando os dados das taxas de depreciação, ok? A próxima funcionalidade que nós temos aqui é o índice de atualização, tá? Essa janela também é uma janela somente consulta, onde nós estaremos consultando os índices de atualização disponíveis, tá? Também os dados, eles são dados pré-existentes, ok? Você encontra o script para gerar esses dados também lá em um dos arquivos da documentação, que é o arquivo aqui índices.esql, tá? Então você pode gerar, é popular essa tabela utilizando-se daquele script, ok? Lembrando que naquele arquivo dados estrutura que eu havia mostrado anteriormente, ele já contém todos esses dados lá no script, ok? Bom, então aqui você poderá visualizar todos os dados, né, da tabela índices, ok? Então nós temos aqui os índices de atualização. Esses dados aí também foram disponibilizados por um participante do projeto lá no ambiente provimento de conteúdo. Próxima funcionalidade que nós temos é o tipo de aquisição. Então nessa janela o usuário poderá cadastrar os tipos de aquisição do bem, tá? Então nós já temos aqui alguns tipos cadastrados, tá? Então nós temos aqui o tipo 1, que é tipo compra, tá? Então onde a empresa irá realizar a compra do bem. Esse é um cadastro simples, onde o usuário vai informar aqui o código do tipo, o nome e a descrição do tipo de compra, ok? Nós já temos aí alguns tipos cadastrados. Essa é uma tela bem simples. Da mesma forma nós temos aqui o cadastro do tipo de movimentação, tá? Então aqui nós podemos cadastrar os tipos de movimentação dos bens da empresa, tá? Nós temos aqui também já alguns tipos cadastrados. E da mesma forma que a janela que nós vimos lá do tipo de aquisição é uma janela bem simples. É um cadastro simples, tá? Então o usuário aqui vai informar o tipo, o nome e uma descrição para o tipo de movimentação. Outra função que nós temos aqui é o estado de conservação. Esse também é uma tela de cadastro bem simples, onde o usuário poderá cadastrar os estados de conservação dos bens, tá? Então nós temos aqui um bem, ele pode ser novo, ele pode estar num estado bom, ele pode estar num estado recuperável e o usuário poderá cadastrar também outros tipos de estado, ok? Então poderá realizar o cadastro, tá? E também realizar alterações nos dados já existentes. Também é uma tela, né? Uma implementação bem simples. Aqui nós temos também o grupo do bem, tá? Onde nós podemos cadastrar os grupos do bem. Nós já temos aqui um grupo de bem cadastrado, onde o usuário vai informar o código, o nome, a conta do ativo de imobilizado, a conta de depreciação acumulada, a conta de despesa de depreciação e o código do histórico. E também a descrição deste grupo de bem, ok? Essa também é uma tela bem simples. A implementação é simples, tá? Onde o usuário vai realizar alterações e também inclusões de grupos de bem. Nós temos aqui, então, a tela do bem, tá? Com os dados do bem. Primeiramente nós temos uma listagem com os bens cadastrados no sistema. Aqui inicialmente nós temos apenas um bem cadastrado. Nós podemos acessar os dados desse bem. Onde nós iremos visualizar aqui a qual setor que esse bem pertence, tá? Qual foi o colaborador que cadastrou esse bem. O fornecedor desse bem. O grupo que esse bem pertence. O tipo de aquisição desse bem. O estado de conservação. O número do bem. O número de série. O nome. A descrição. Entre outros dados aqui. Como a data de aquisição, a data do aceite, a data do cadastro, a data da contabilização, a data da vistoria, a data da marcação, a data da baixa e o vencimento da garantia, tá? Temos aqui dados referentes à nota fiscal, os valores do bem, né? O valor original de compra atualizado e o valor de baixa, tá? E aqui embaixo, logo abaixo, nós temos os dados da depreciação, tá? Então, aqui o usuário poderá informar se esse bem ele deprecia ou não, tá? Então, aqui nós temos duas opções. O método de depreciação, que pode ser do tipo linear, soma dos algarismos dos anos, horas de trabalho e unidades produtivas. Aliás, unidades produzidas, ok? Temos aqui também o tipo de depreciação, que é a normal, acelerada e a incentivada, tá? E aqui também nós poderíamos informar o início da depreciação e também a data da última depreciação. Além de algumas taxas, né? A taxa anual de depreciação, a taxa mensal, a taxa acelerada e a taxa incentivada. E aqui também o usuário tem a opção de informar a função, ok? Nessas outras abas, nós temos os dados complementares ao bem, tá? Então, nós temos aqui uma aba onde o usuário poderá cadastrar a documentação referente àquele bem, ok? Onde nós podemos visualizar aqui o nome, a descrição. Teremos aqui também a visualização da imagem desse documento, tá? Nesse caso aqui, nós teremos que realizar uma integração com o GED para que seja possível digitalizar a imagem desse documento. Nesta aba, nós temos os dados da depreciação, tá? Onde o sistema vai calcular a depreciação de determinado bem, ok? E nesta aba, nós iremos visualizar a movimentação do bem, ok? Bom, então, essa é a tela que nós visualizamos os dados de um determinado bem pertencente à empresa, tá? Logo depois, nós temos aqui o cadastro da seguradora. Esse cadastro também é um cadastro bem simples, tá? Onde nós temos aqui, primeiramente, uma listagem das seguradoras cadastradas. No caso aqui, nós temos apenas uma. E nós podemos acessar os dados dessa seguradora, realizar alterações e também incluir uma nova seguradora, ok? E, finalmente, temos aqui também o cadastro da pólice do seguro, ok? Então, na pólice do seguro, inicialmente, aqui nós temos uma tela com a visualização das apólices cadastradas no sistema. Poderá ser consultado os detalhes dessa pólice de seguro, onde nós poderemos visualizar aqui o nome do bem, né? A seguradora, o número dessa pólice, a data da contratação, a data do vencimento, o valor do prêmio, o valor segurado. Aqui, as observações sobre esta pólice. Nós teremos aqui também a visualização da imagem desta apólice do bem, ok? Bom, então, estas são as funcionalidades que estarão presentes no módulo controle patrimonial.